Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui é The Farms Simulator 22 galera E terminando o nosso episódio 3 aqui da nossa série aqui do mapa Agronópolis E galera temos aí com mais um episódio show de bola pra vocês Moçada hoje vamos colocar o nosso case 140 trabalhar também gurizada Galera é claro já chega deixando aquele likezão já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda E hoje moçada como temos aí com os nossos dois tratores aí pra estarmos arando o nosso campo galera É claro já deixa um hashtag Puma hoje já que vamos meter pressão no nosso case Puma aqui também gurizada beleza Bom bora que bora galera vou meter a taranda ali também o campo galera Assim ó eu pensei comigo não vamos ter que colocar os dois tratores arar porque só um gurizada minha mãe de Deus Aí eu peguei o que que eu fiz galera aluguei esse outro arado aqui beleza outra grade Ahn o Puma aqui beleza gurizada então é claro bora que bora Tá calepal aqui porque temos que meter pressão no preparo do nosso campo aí gurizada Olha aí ó o Puma vai que vai também gurizada tirar aquela printosa fazer aquela bela print Aquela bela capa de episódio pra vocês aí né moçada é Vamos que vamos hein Quero agradecer a todos vocês inscritos pelo apoio que vocês estão dando pra série gurizada Vocês estão deixando bastante likezão bastante comentários bem positivos aí pra nossa série E é claro quanto mais vocês fizerem isso mais vai motivar a gente pra continuarmos com a série aqui no Agronópolis No FS22 é uma só da pesar aí de o mapa não tá completo né Mas tá bom gurizada dá pra gente jogar Pra galera que tá chegando agora lembrando que o nosso trigo tá bugado Então o nosso trigo tá rendendo tipo 80 milhões de sacos por hectare a cada meio metro andado Com a colheideira então tava muito irrealista E aí a gente decidiu passar a grade né gurizada Só pra lembrar aí quem não acompanhou os últimos dois episódios beleza É isso aí galera vamos que vamos hein Só bora Bora tacar le pau aqui Eu até pensei ah não vou fazer um outro vídeo arando né Mas eu pensei a gurizada gosta de vídeo assim diferente né Aí eu pensei por que não fazer mais um episódio aí preparando o campo né gurizada Aí amanhã acho que vamos passar calcário ou não sei ainda vamos ver conforme vão as coisas aí né Pra quem quer ver galera o vídeo de ontem trabalhando com o Valmet Eu vou deixar o cardzinho eu acho que ele aparece no canto DK não sei não lembro Acho que é no DK assim tem aparece o cardzinho ali Beleza gurizada eu vou deixar o cardzinho ali pra vocês assistirem Pra quem não acompanhou Beleza O Valmetera Tá lá ele ó Dá pressão o Valmetera ele aguenta puxar também gurizada Dá uma sofridinha mas ele vai que vai O bichão é brabo demais também Aí se der tempo ainda hoje galera vamos buscar calcário né Provavelmente vai dar tempo de a gente descer lá na mineradora buscar um calcário Ah tá aí Strike Brasil ali o adesivo na frente Porque olhando conseguia decifrar o adesivo E é isso aí gurizada show demais hein ó Eita nóis Valmetera vai que vai Tem uns lugares lá embaixo galera na Na veira da sanga Eu vou ter que ver pra Passar ao contrário galera o trem lá Quero ver aqui galera a questão do volume Como é que tá o volume aqui Ahn volume do veículo 40 Só uma aumentada aqui gurizada Mas qualquer coisa eu vejo na edição beleza Por causa que eu vi que tava meio baixo Esses dias tava tendo que aumentar muito na edição Daí as vezes parece que fica meio estourado o volume Então aumenta muito na edição Vamos ver se agora fica melhor gurizada Só lembrando né galera ela é uma grade mas ao mesmo tempo ela já serve como niveladora né Por causa do tronco que tem atrás lá ela já serve como niveladora beleza Já vai nivelando tudo E aí 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 Olha aí gurizada É E aí 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 Vamos deixar Vamos deixar assim Vamos deixar assim mesmo O nosso campo Senão Vai ficar uma falha Gurizada Deixa eu Alinhar aqui assim mais ou menos Troca a marcha Olha o Valmeteiro aí gurizada Ó Valmete com gabina de Valtra E tudo meio misturado Nosso tratorzão né gurizada E aí 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 Aqui pra subir, galera Ele dá uma sofrida bem bonita, sabe O Valmetão Dá uma sofrida daquelas assim, top Top mesmo Fazer sempre a volta pro lado certo, né Pra ficar bonitinho Eita, nós O certo era deixar o Valmet Do lado de lá, que é um pouco menos barranco Prazer o Puma aqui, né O Puma tem 140, você vê, esse aqui tem Nem lembro, galera, mas é pouco, você vê Às vezes ele não troca a marcha manualmente, gurizada No caso, automaticamente, né Daí tem que pegar e apertar ali, daí Troca E nós estamos passando é 15 por hora, gurizada E nós estamos passando é 15 por hora, gurizada Vou pegar nessa fileirinha do meio aqui, já Ué, o que deu no Puma lá? Ué Acho que o Puma vai parar de trabalhar, gurizada Vou colocar o funcionário no Valmet Ó, o tiozão tá varando aonde, será? Tô lendo, arra, 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 arra Arra o mato, né, gurizada Nada disso Vamos ver que é easy de novo Assim que é bom, variedades de veículo no mesmo episódio Usa um pouco um, um pouco outro Descuro que embaixo tem Descuro que embaixo tem A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.